Após realizarmos o dimensionamento dos nossos ambientes, vamos aqui agora para a resolução da quarta questão, a ligação unifilar dos componentes elétricos. Muitos alunos sem dúvida estão nessa ligação unifilar, então quero que você preste bastante atenção para a gente poder estar resolvendo isso aí. Aqui é um circuitozinho mais simplificado, onde você tem que analisar os componentes que estão ligados nele para você poder entender e explicitar aqui, desenhando a lógica desse circuito. Então vamos lá, eu tenho uma tomada, uma baixa, um interruptor e uma lâmpada. A norma diz que a gente, para o ambiente, tem que estar separando os circuitos em tomada de uso geral, iluminação e tomada de uso específico. Então como eu tenho aqui tomada de uso geral e iluminação, eu tenho que ter no mínimo dois circuitos elétricos. Então eu vou estar pegando aqui os meus condutores, deixa eu trazê-los para perto aqui do meu circuito para eu estar copiando. E eu vou ter o seguinte aqui nesse nosso circuito, eu vou estar copiando aqui, vou ter um fase. Então eu vou ter o fio condutor fase, vou ter o condutor neutro e vou ter um outro condutor que vai ser o condutor proteção. Esse circuito que tem fase, neutro e proteção vai ser o circuito da nossa tomada. É óbvio que tem algumas lâmpadas que tem o terra, tem a proteção lá para isolar a sua carcaça. Mas aqui no nosso projeto a gente não está exemplificando isso, é um fase, neutro e terra que vai ser ligado na tomada. Como vai ser ligado aqui na tomada a gente vai ter dois circuitos, eu preciso estar diferenciando esse circuito. Então eu vou chamar aquele circuitinho, fase, neutro e terra de circuito 1. Aí está o circuito 1. Beleza. Agora eu vou estar especificando o meu circuito que está vindo do quadro de expulsão para iluminação. Como a minha iluminação não vai ter a nossa proteção, a nossa terra, então eu vou só trazer um novo fase e neutro. Lembrem do seguinte, para cada circuito de fase eu tenho que ter também um neutro. Eu não posso jumpar tudo no mesmo neutro, pois vai estar sobrecarregando sua rede, vai estar sobrecarregando o neutro. Então o que é que eu tenho aí? Fase, neutro e terra de circuito 1 que vai estar vindo diretamente para a minha lâmpada. Fase, neutro e circuito 2 que vai ser na minha iluminação. Feito isso, eu vou estar agora passando pelo meu eletroduto, fase, neutro e terra do circuito 1 diretamente para a minha lâmpada. Então ele vai-se embora aqui para a minha tomada lá e a minha tomada já está ligadinha, bem bonitinha. Beleza? Sendo que tem um detalhe que é o que o pessoal mais se confunde. Para a ligação do interruptor à lâmpada, eu não vou poder estar ligando o fase neutro diretamente. Por quê? Porque o fase ligado na lâmpada vai ficar ligando de maneira intermitente. Para que a lâmpada venha a funcionar corretamente, o fase tem que estar vindo, preste atenção nisso, tá? Para o interruptor. Chegou aqui no nosso interruptor, tá? Deixa eu dar só uma rotacionada aqui para deixar bonitinho aqui o desenho para você. Então chegou no interruptor, vai estar saindo do meu interruptor o condutor chamado de retorno. Então esse condutor retorno é o que vai ser capaz de estar ligando e desligando a sua carga. Beleza? E o neutro vai chegar aqui diretamente para a lâmpada fechando o seu circuito. Então eu vou botar aqui o circuito 2. Vou fazer uma cópia aqui para baixo para ele deixar discriminadozinho. Então o circuito 2 vai estar aqui embaixo também. E o que acontece? Esse interruptor tem um nome, tá? Vamos botar aqui o interruptor A. Beleza? Geralmente o que a gente faz? Os circuitos são separados com números. E os interruptores, as seções dos interruptores, vão ser separadas com letras. Então seção A, seção B do interruptor. Então está vindo aqui, retorno 2. Circuito 2, retorno A. Vai estar passando aqui. E vai estar chegando diretamente na minha lâmpada lá. Ah, vou botar aqui a lâmpadazinha A. Pronto. Está aqui, feito, dimensionado e bem bonitinho o nosso circuito elétrico. Beleza? Vamos seguindo aqui agora para a questão B. Na questão B eu tenho um pequeno detalhe. Essa minha tomada aqui é uma tomada de uso específico. Então eu vou botar aqui o Tui. Tem lá no exercício, se eu não me engano, é um, vamos ver aqui, um chuveiro elétrico. Então aqui eu vou ter uma complexidade um pouco maior. Qual é? Eu vou ter no mínimo aqui três circuitos, tá? Tomada de uso específico, tomada de geral e iluminação. Então vamos lá, pegando do início. Vou copiar novamente aqui, ó, meu fase, meu neutro e meu terra dos dois circuitos, que vão ter sido mantidos de maneira igual. Sendo que agora tem um detalhe, ó, a gente tem que acrescentar o nosso terceiro circuitinho, que é o circuito da Tui. Uma coisa que o pessoal faz muito é isso aqui, ó, copiar, tá? E repetir o fase neutro e terra aqui e botar circuito 3. Tá errado? Não. Mas dentro de um projeto você vai estar trazendo mais dados que vão ser repetitivos e vai estar acabando poluindo. Então o que é que você pode estar fazendo? Então, para solucionar isso, vem aqui, ó, 1, 3. O que é que eu estou dizendo agora? Esse fase neutro e terra vai ser respectivo ao condutor 1, ao circuito 1 e ao circuito 3. Então eu tenho dois disjuntores no meu quadro de distribuição. O disjuntor 1 e o disjuntor 3. O disjuntor 1 vai para tomar a luz geral, enquanto o disjuntor 3 vai para tomar a luz específica. E o disjuntor 2 vai ser exclusivo novamente da nossa iluminação. Então eu vou estar fazendo isso aqui, ó, vou estar copiando o meu circuito de iluminação que já está pronto. Porque eu não sou besta, né, vou trazer diretamente para cá. Já repetir, né, fazer aquela colinha. Então deixa eu finalizar aqui o nosso circuitinho 2. E o nosso circuitinho 3, 1 e 3, né, vai ser aqui dividido, tá? Então o que é que vai acontecer? Vamos aqui, ó, o circuito 1 e 3 vai estar passando pelo eletrodo. Tu vai chegar aqui no seu condutor e eu vou fazer um negócio, ó. Como está muito pequeno aqui a minha representação, eu vou estar trazendo uma linha de referência. Aqui não tem problema nenhum. E vai ajudar só na interpretação visual do seu projeto elétrico. Então vamos supor, esse ponto aqui, eu vou especificar que ele está sendo ligado, essa tomadinha pelo meu circuito 1. Então, beleza. Agora eu vou fazer a mesma ideia aqui, a mesma lógica, com o circuito de baixo da TUI. Vamos lá, ó, eu vou copiar esse mesmo padrãozinho que eu estou trabalhando aqui. Sendo que essa minha linha já tem que estar subindo aqui. Tentar fazer rapidinho, pessoal, para não comprometer o tempo de vocês aí. Então segura aí rapidinho. Então coloquei aqui, ó, nosso circuitinho. Tá? Estou copiando aqui e vou colocar agora numeração 3. Beleza. Então o que é que eu tenho aqui, ó? Circuito 1 e 3 passou direto pelo eletroduto e se ramificou. O 3 veio para baixo, para a TUI e 1 continuou passando aqui para a TUI. Beleza? E aqui agora, exemplo C. Nós temos aqui um interruptor de duas seções. Aquele interruptor que a gente pode estar ligando. As duas lâmpadas. Um através de... Cada uma através de uma seção. E duas lâmpadas independentes. Então como eu estou trabalhando com apenas um circuito de iluminação. Eu vou estar inserindo, meu amigo, apenas um circuito. Eu vou pegar aqui meu circuito fase neutro. E aqui não vai mais ser o circuito 2. Por que não vai mais ser o circuito 2? Porque eu só tenho esse circuito aqui. Então ele vai ser circuito 1 agora. Beleza? Massa. Está lá o fase neutro passando bonitinho. Vai vir aqui para o meu interruptor. O que é que vai estar vindo para o meu interruptor? Vamos copiar aqui. O meu interruptor vai estar entrando nessa fase. Porém, preste atenção no detalhe. Vai sair dois retornos. Por que dois retornos? Porque do meu interruptor, cada retorno que sai sair, vai ligar uma lâmpada independente. Se eu estivesse ligando as duas lâmpadas da mesma seção, só sairia um retorno. Mas como são lâmpadas acionadas pelas seções diferentes, então eu tenho dois retornos. Eu vou ter o retorno A e o retorno B, que vai ficar respectivo às seções aqui do interruptor. Então eu vou ter aqui o circuitinho 1A e B. Beleza? Vamos lá aqui agora. Como é que eu vou representar? Então eu tenho passando aqui circuito 1A e B, pelo meu interruptor, né? E como é que vai estar chegando aqui nas minhas cargas? Vamos aqui a um detalhe. Vamos prestar atenção. Eu vou copiar isso aqui. E vai estar passando diretamente para cá. Qual o detalhe? Aqui eu não vou ter o fase, né? Vai ser o retorno. E eu vou dizer que vai ser o retorno B. Tá? Então, beleza. Retorno B está chegando aqui a essa lâmpada. E aqui nesse ponto, eu posso estar colocando uma bolinha também para estar identificando que aqui... Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ajeitar aqui o desenho. que aqui nesse ponto está passando qual o circuito? O circuito A, né? Ligando essa lâmpadazinha aqui. Então vamos fazer novamente a nossa linha de chamada. E eu vou ter aqui agora, preste atenção, copiar o circuitinho A ligando a lâmpada juntamente com o neutro. Beleza? O neutro tem que ter... Tem que ter, pessoal, é imprescindível o neutro porque senão não vai ter como fechar o seu circuito. Beleza? Então, como eu tenho lâmpadas ligadas pelas seções diferentes, eu vou estar nomeando que seção é A, qual seção é B, caracterizando com o retorno para poder identificar diretamente com sua ligação na carga. Beleza? Feito isso, vamos aqui ao nosso último exercício. E esse aqui, viu? Teve muita dúvida em sala de aula. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um esquema chamado esquema multifilar. Ele é um esquema um pouco diferente do multifilar. Eu trouxe aqui esse exercício para você estar pensando um pouquinho, tá? Eu tenho aqui os três condutores que estão sendo ligados na minha rede. Neutro. Esse R aqui vai ser representado pela fase, tá? O circuito monofásico é bastante comum você também ver como linha. Beleza? E proteção aqui, que seria o terra. Beleza, então a linha, a fase, está chegando, entrando no seu interruptor, sai o retorno e aciona essas três lâmpadas aqui que estão acionadas em paralelo. Qual é o questionamento do nosso exercício? Você tem que transformar esse esquema multifilar no esquema unifilar. Então, o que é que vai acontecer? Esse esquema é muito parecido com esse aqui. Qual a diferença? Nesse aqui de baixo que eu estou editando ele possui duas lâmpadas aqui de cima possui três lâmpadas e qual o detalhe? Eu só tenho um interruptor de uma seção. Beleza? Então, vamos inserir aqui uma terceira lâmpada no nosso circuitinho. Então, inserir aqui nossa terceira lâmpada e note que essa introdução aqui está igual ao circuito 1 fase neutro corretamente. Está entrando no meu interruptor fase e está saindo por ele apenas um retorno. Porque esse retorno vai ser utilizado para jampiar as três lâmpadas. Então, está saindo o retorno. Eu vou estar dizendo aqui que esse retorno que está saindo é o meu retorno A. Beleza? Então, vou botar aqui um A e vai estar chegando nas minhas cargas quais condutores? O retorno A juntamente com o neutro. para as três cargas como a gente consegue ver aqui. O retorno A chega nas três cargas juntamente com o neutro porque a gente está trabalhando como um circuito do tipo paralelo. Então, vamos aqui. Vamos copiando. Aqui eu vou ter retorno A com neutro. Aqui eu vou ter retorno A com neutro. E aqui, novamente, eu vou ter o retorno A com neutro. Então, vamos ajeitar a representação da fase e vamos aqui ao circuito A. circuito A circuito A. E aí, conseguiu entender? Vamos recapitular aqui novamente essa questão. Eu tenho um circuito multifilar, tá? O circuito multifilar e o unifilar está representando aqui a mesma coisa, só muda a forma da representação. Então, aqui em cima eu tenho a fase ligando ao seu interruptor e saindo do interruptor o fio retorno para as três cargas. Então, imagine só o interruptor que você aciona e três lâmpadas acendem de maneira simultânea. Beleza? Então, como é que eu vou trazer isso no circuito unifilar? Primeiro, está vindo do quadro apenas um fase e um neutro. Eu não preciso de nada mais do que isso. Eu não tenho outros circuitos, é apenas um circuito de iluminação exclusivo. Entra no interruptor a fase e sai no interruptor quem? O retorno. Como eu tenho aqui apenas uma seção, eu denominei ela como seção A. E aí, o que acontece? Essa seção A, esse retorno A está vindo para as minhas cargas juntamente com o neutro, aquele fio azul que vai estar sendo utilizado para fechar o circuito e funcionar corretamente. Então, pessoal, se esse vídeo foi de sua ajuda, compartilha com seus amigos. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo. E eu espero que isso te ajude para os estudos e a sua aprovação aqui no nosso curso. Valeu, galera! tchau, 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 tchau